Pessoal, aqui no Lago São Fernando, do lago aqui do setor de esportes, como é que chama essa cancha mesmo? É Societe, o Cido Barbeiro, que é morador antigo aqui, está montando aqui, ô Cido, uma lanchonete como é que é? É o quiosquinho, é o quiosque na verdade o nome, tá? Então nós estamos aí com famílias aí, vem aos domingos passar um tempinho, come um salgadinho, um espetinho, toma um refrigerante, tá? Temos uma água sempre para estar vendendo aqui, então é um passatempo favorito aos domingos das famílias lá, ótimo, quem for caminhar, correr aí, já tem um local para tomar um suco, uma água, principalmente aos domingos, então passa umas horas com a gente aqui, vai abrir quando Cido? Ó, na verdade já estou trabalhando, só estou empreendendo aqui para deixar mais no neve aqui, um espaço para proteger, né? Tá, mais para proteger o pessoal. Se chover e tal, o sol, né? Tá, é bem humildezinho, mas é bem aconchegante, vem várias pessoas da cidade também de vez em quando. Ô Cido, você sabe que esse lago é um dos mais lindos do Paraná, né? Com certeza. Está faltando a prefeitura terminar aí alguma coisa que falta, mas é um dos mais lindos do Paraná. Nós que moramos, moramos, ainda acreditamos nessa possibilidade de ver essa região muito bonita. Tem que estar bonita, porque é o cartão postal. Água limpa? Água limpa, água que tem aí... Ar puro, bastante verde. Minas natural, várias minas naturais, escorre naturalmente uma água muito bem caprichada. O povo de Rolândia não sabe o que está perdendo de não frequentar aqui, né? É uma pena, a área é muito bonita. Não, mas eu dou a maior força para que isso aqui se torne um novo lago igual a pó, igual o de Londrina. Só que nossas autoridades têm que preservar, têm que investir na região, porque vale a pena. Vale a pena. É uma região que dá retorno futuramente para os próximos governos que vai administrar a Rolândia. Com certeza... Eu dou a maior força para que o atual prefeito ou o futuro transforme isso aqui num novo lago igual a pó. Um cartão total. Vai trazer muito turista. É beira de BR, onde passam muitos turistas, na verdade, falando nem turista. Então, o pessoal se encanta com essa região. O lago é lindo, é maravilhoso. Tem alguns patos, tem vários tipos de bichos aqui. Olha, aqui já está aparecendo algumas espécies por aqui que deixa a gente assim... Tem o biguá, né? Marreco. O biguá, marreco. E a garça. E a garça. Ciduó, então, se Deus quiser, nós vamos ver esse lago ainda completo. Sonhamos com isso daí e tem possibilidade de nós ver isso daí realizado. Parabéns. Sonho, o sonho do holandense é ver isso transformado para o bem da cidade. Parabéns, sucesso aí. Essas árvores que pranam, daí tudo é outro pranam. Não, você e o rapaz ali. É. Então... Não, vocês dois ali, né? Só, você faz bebeitoria e os outros vêm desmachos. Ah, está bonito aí, tudo dominado. Você não vê uma lama que tem mais. Mas o rapaz lá, ele coloca madeira, né? Como é que é o teu nome? O senhor Alcides. O senhor Alcides, ele coloca umas madeiras, umas estacas. Você não coloca? Eu não coloco, eu trabalho, né? Eu não tenho tempo de... Você está plantando árvores e você está pedindo para a prefeitura conservar. Fruta, 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 fruta. E você quer que a prefeitura conserva. É, conserva. O planta lá vai e arranca. Vai lá e arranca, presta a marca e arranca. É, o certo é colocar as estacas. Na verdade, o Paraguai, quando eu cuidava, que eu tinha uma saúde melhor, então eu fiz uma parceria com o Móveis Cardeal, a gente pegava a madeira toda lá. Eles doavam a madeira para a gente fazer esse quadro de árvore. Eu acredito que nós vamos voltar através de amizade, falar com o menino ali, falar com o Paraguai. Só o Cid e o Paraguai. O Cid e o Paraguai. Nós vamos pedir para que esse Móveis Cardeal libera para nós mais umas madeiras para que possamos estaquear essas árvores. Aí fica aí o pedido, quem puder, né? Nós vamos... Hein, senhor Cid? Se alguém puder doar a estaca para você, né? É bom, ué. O senhor Cid está aqui também. O senhor já plantou já umas 200 árvores aí, né? Ah, bem mais. Não, o dobro, mais de 400. Então, e você está colocando a estaca, mas se alguém puder doar a estaca para você, você também vai colocar mais aí. Aceita, porque ajuda muito, né? E pedimos para a prefeitura observar as árvores novas aí que você plantou, né? Isso, tem bastante. Aquela que eu te dei, a muda, você plantou, né? Plantei. Tá bem? Tá bonita? Tá lá embaixo, lá. Jambu Rosa. Veio de Goiás. Isso, tá lá, cercadinho lá. E eu te dei também uma ficheira, né? Isso, isso. Você plantou a ficheira? Isso, também já plantei já. Obrigado, hein? Sucesso aí. Agradeço. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns.